do Brasil, sabe, e principalmente a CBF. É quase inacreditável que saia uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de A10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas pra um lado, pro outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar pra Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Ulisses.